Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que trazer para vocês mais uma corrida aqui no GTA V e hoje a primeira corrida da série Ader Addiction, fizemos várias, mas menos a primeira né e bora lá, é só que com o Torrace, fala aí mano Fala aí galera, beleza? E com o Macau Fala ligada E bora lá mano, solta aí mano Bora lá velho, tem um cara entrando ali, tá um tempo entrando e não vai cara Quer ver que esse cara vai travar a corrida mano Essa vocês não correram ainda né? Não, essa não Vamos ver velho A gente já fez algumas, acho que já fez a 2, a 3, acho que a 5, a 6, a 9 Então tá todo mundo no mesmo pé de igualidade Ah sim, é uma merda, mas as corridas não são difíceis não Geralmente são bem legais velho Exatamente, tem umas rampas que você costuma saltar uns prédios assim com elas Mas não é uma corrida difícil não A última você se ferrou nessa aí É, na última eu dei mal Tem dois caras entrando aqui aí também? Não, a gente tá preparando sessão aqui já Tá preparando sessão aqui Quer ver que eu vou estar no mundo alternativo lá? Só falta né mano? Seria uma pena hein Seria uma pena mano Seria uma pena se você estivesse no mundo paralelo do GTA ali na corrida Ah, se eu nascer grudado com alguém, se há mês lá já era Eita! É, desde que você esteja comigo É no céu mesmo que você escolhe o teu corpo? Não, não É, você escolhe no céu Você escolhe no céu e você corre debaixo da água Putz, verdade velho Ah, Teregui se afogando ali ó Que brisa é essa? Todo mundo se afogando Olha isso Todo mundo se afogando mano, olha que doido Só eu tô paradinho lá, de boa É, você fica parado, mas os outros ficam você afogando Você é louco mano? Corrida Fantasma, Adder Addiction, vamos ver qual que é a do moio fio Olha lá mano Exatamente, tem Neguinho com o Entity, Neguinho com os Entorno Só eu de Adder Três, dois, vamos lá Eu nunca pego Só isso pra você galera Eu ia pegar tudo, mas eu dei cagada, soltei o dedo na hora Vamo, vamo Ué, Smokey está aqui hein mano, esse maldito Sempre né velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele sempre tem as corridas Ainda bem, isso aqui é corrida fantasma Ah, ainda bem Uma zica Não, sem fantasma não dá pra fazer essas corridas não Os caras ficam batendo, nossa O cara ficou no muro ali Não, já ficou um pra trás ali Ai, que troll Trollou hein Aí, aí, aí Sim, trollou velho Caraca, trollou de novo Vamo, bati a cara no monte de De Ah não Cai na água Tô cins de doze, tô cins de doze Vamo lá Macau, vamo lá Quem dá chance De um pódio Tô em décimo primeiro Aqui é recuperação agora mano Vamo lá mano Bati a cara no monte de tijolos Eu tava em primeiro Agora tô em nono velho Seria uma pena se você e o Macau batessem Seria né velho Boa Seria uma pena se eu tivesse jogando buzios aqui Pra vocês estourarem numa parede Pô, eu tô quase em último mano Ah, mas galera tá aqui na minha frente Puta, me fudi cara Eu caí em cima da ponte Aí, que pena mano Ah cara, você tá brincando Eu não perdi o gasto o suficiente Eu caí em cima da ponte Eu sou mó zica né mano Que bosta velho Eu vou ficar em último Ziquei velho Tô indo de boa Tô indo de boa por enquanto Seu carro é branco ou tô assim? Não, meu carro é azul velho Tô a sua bota então Eu te passei mano Chupa Vai lá velho Vai água Nossa Não, não, não Não, não É a chance Quem que caiu na água? Torrace? Eu, eu, eu caí Tô indo agora Ai caraca Avisei, ó a água Ai cara, eu não acredito Mano, eu tô fazendo cada pataquada Ai caraca Não cai na água Não cai na água Não cai na água Boa, boa, boa Boa Estão se ferrando aí atrás Eu me fudi demais Eu me fudi demais Cara, eu já fiquei em primeiro nessa corrida Tô em décimo agora Pode mentir mano Nossa senhora Tô em primeiro por um segundo Não, eu fiquei em primeiro Depois fui pra décimo Por centésimos de segundo Caraca Nossa velho, eu tô muito longe do décimo primeiro Vocês não tem ideia Vamos, vamos, carro Vamos, carro Vamos, carro Tô em sétimo mano Boa, boa mano Conseguiu de boinha Conseguiu de boinha Vamos lá Ai caraca Ai Olha só Ninguém perto de mim Nossa, você tá em último Passei dois Não sei como Mas eu passei dois Tá chegando em mim aqui Eu acho Tô indo onde de novo Acho que eu tô vendo o Torrace Sério velho É você que tá indo em direção ao muro ali? Não Não, não sou eu velho Estou em outra pegada Estou da Freeway já Lá na frente Perto de uma rampa muito louca Que tem na minha frente aqui Passei o Mané aqui Isso Vamos, mano Será que é o Mané? Não, você não É o Mané? Putz Contei Ai, ai Vamos, vamos, vamos Não sou eu, não é claro Não sou o Mané? Olha isso Tô em quem é o Mané? Não é você não Nossa, foi bonito agora, hein, mano Foi rodopiando ali Tô em quinta Vamos, peguei esse quarto Falei que era recuperação, mano Eita, volta, 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 volta Explode não, carro Explode não, carro É bom que são longas essas corridas Torrace cometeu suicídio, mano Meu carro explodiu, velho Pode ir Ai, não vou conseguir passar Ah, não, dá pra pegar Ah, não, dá pra pegar Vamos lá, mano Tô em nono ainda Mesmo eu tendo explodido, velho Nossa, mesmo eu tendo explodido Cara, mesmo eu tendo explodido Eu tô em nono, nossa Que isso, os caras estão aí atrás Você acha que isso é bom, velho? Você acha que isso é bom, mano? Não, eu pensei Pô, explodir e acabou Já era Vou estar em último agora Não Eu tava muito longe de vocês Isso, 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 isso Caraca, muita rampa, velho Velho, que nubada Quantas voltas são, hein, velho? É ponto a ponto isso daqui? É, ponto a ponto, mano Cara, grande, hein, bagulho Sim, vamos, vamos, vai Vamos, carro Vamos, mano Vamos, carro Vamos, velho Ai, nos trilhos aqui, velho Ai, vai, vai Ui, garoto Cara, que tamanho de corrida, hein, velho Ah, gigante Ah, não, tá terminando Tá terminando Ah, tô longeão ainda, cara do Torraça Tá terminando a corrida, vamos lá Aê, velho O cara bateu Se fode, aê, mano Brincadeira Vamos, mano Ai Vamos, velho Direitinho, carro Cai direitinho Aê, fechei Quarto Boa, mano Boa, boa Boa Tá terminando já a corrida Olha o NC, aê, mano Olha o NC Olha o NC Olha o NC Vamos ver quem tá atrás de quem aqui Ah, agora eu passei Eita, agora que eu tô nos trilhos Nossa Ah, tá chegando, né Trilho Há dez horas atrás Ela falou do trilho Agora que eu tô no trilho Tá chegando, já A corrida passa pelo mesmo lugar Que ela passou uma vez Não passa? Sim, passa Passa, passa, passa sim É o Macau tá atrás de você, mano O Macau tá só a bosta Cinco segundos Quatro, três Você chega, eu acho É ali na frente, já Pô Não, que isso Não, carro Que pena, hein, velho Nossa Esse era o último, já E depois já era chegando Era? Isso Só tinha mais um Esse, mais um Nossa Então foi minha explosão lá atrás Que me tirou Do que colocou o NC Faltavam uns cinquenta metros, velho Nossa Nossa Senhora Mas enfim, foi legal Curti Breno Angelo, mano Boa, velho Boa, Breno Parabéns Você Você Nos deixou pra trás Olha E eu fiquei Macau Bosgui E o Igor A galera Tomou o NC Exatamente, mano Bom, mas foi da hora Essa corrida, velho Galera, vamos ficando por aqui Vejam o canal dos dois Aqui na descrição Tanto do Torrace Como do Macau Falou, Tchau, Torrace Falou, galera Valeu Obrigado já pelo like Pelo favorito Compartilha também com seus amigos E não se esqueça de chegar Os dois canais Tanto do Ative Quanto do Macau Aí na descrição do vídeo Beleza? Então é isso, galera Valeu Macau Beleza, galera Obrigado por terem assistido o vídeo Então, mais uma vez Reforçando Não esquece de passar nos canais Estão todos aqui na descrição Vai lá ver o canal do Ative Do Torrace A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Então é isso, galera Vamos ficando por aqui Muito obrigado pela visualização E até mais